Então, ela disse que não podemos ficar juntos. É, parece que seus esforços foram em vão. E seu sonho, perdido. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Ah! Uh-huh... Ah! 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 Fala galera que joga rabu! Beleza? Aqui é o tio Rafa JP2. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aquela força deixando seu comentário e dando gostei. E compartilhando para a galera para mostrar a todos os rabianos o nosso trabalho. E assim mais vídeos para o canal virão. Se você não é inscrito, se inscreve aí que assim você será avisado quando um novo vídeo for lançado. Saiba das notícias do canal pela nossa página no Facebook. Você saberá os próximos vídeos, vagas para participar e outros. Até a próxima e valeu! Está disponível o pack do tio Rafa igual JP2 para colocar em seus vídeos, fotos e outros. E aí И a manч few Some people TOMORRESTah Esperança Presenta Esperança 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 Esperança